Nesse caso dava pra dizer, revigorou o fino, o frio, o frio De longe de onde o amor vinha Aí fiz você pra ver e ouvir Combinei pelo dia a sorrir Maraca, tu correrás pro amor que eu vou dizer Presenta em toda minha vida Seguro o pranto, quem chorou Xangô, te xinga Seguro o pranto, quem chorou fui eu Quando você coloca o seu nome em algo, vira compromisso Desde que foi criado, o Conselho Nacional Justiça Trabalha para assegurar mais transparência, agilidade e eficiência ao Judiciário Brasileiro Dentre os compromissos assumidos para este ano Está o de julgar todos os processos que entraram na Justiça até o final de 2006 Esse é um compromisso meu Oficial de Justiça Melquides e de todo o Judiciário com você Um compromisso que leva o nosso nome CNJ, Compromisso com a Justiça do Brasil Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News Quarta-feira, 16 de março de 2011 A tragédia no Japão Uma missão de resgate realizada hoje Tirou 26 brasileiros das proximidades do complexo nuclear de Fukushima O Consulado do Brasil no Japão informou que ainda há 15 brasileiros desaparecidos na região O órgão não soube informar se algum deles já deixou o local por conta própria Autoridades japonesas continuam preocupadas com a crise nuclear que abala o país O reator 3 da usina de Fukushima, movido a plutônio, sofreu uma rachadura O que pode aumentar ainda mais o risco de contaminação O resfriamento dos reatores danificados é prioridade para evitar um desastre ainda maior Segundo a ONU, a situação é muito séria O imperador do Japão, no trono há 22 anos, fez hoje o primeiro pronunciamento na TV desde que foi empoçado O imperador Akihito lamentou a situação, disse que está rezando pelas vítimas e pediu calma à população Ele também disse que está profundamente preocupado com a situação e com a natureza imprevisível do que acontece nas usinas nucleares de Fukushima O número oficial de mortos por conta do maior terremoto da história do Japão já chega a 4.200 Mas a estimativa é que passe dos 10 mil Solidariedade Templos budistas de São Paulo fazem campanha para arrecadar dinheiro e donativos para as vítimas do terremoto no Japão A doação deve ser feita diretamente nos templos O dinheiro depositado em urnas será encaminhado à sede budista na capital, no bairro da Liberdade e depois enviado ao Japão Quem preferir também pode fazer um depósito bancário A comunidade japonesa no Brasil se mobiliza também para rezar pelas vítimas Amanhã haverá duas cerimônias no bairro da Liberdade Às 10 da manhã com a presença de representantes de diferentes religiões E às 6 da tarde uma cerimônia budista na associação que representa a província de Miyagi A que teve o maior número de mortos e desaparecidos Crise no mundo árabe, na Líbia, forças de Kadhafi atacam o aeroporto internacional de Benghazi 11 jornalistas continuam desaparecidos no país Entre eles, quatro repórteres do jornal The New York Times A cidade considerada reduto dos rebeldes é a segunda mais importante da Líbia Atrás apenas da capital Trípoli O coronel insurgente Farad El Feituri afirmou que a resposta aos ataques aéreos desta manhã foram contundentes Mas ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais Em Misrata, no leste do país, quatro pessoas foram mortas durante ofensiva das forças leais ao governo A Jidabia, cidade estratégica pela proximidade de Benghazi, continua sob forte ataque dos homens de Kadhafi Mas segundo o ex-ministro de interior Abdel Fattah Yunis, que passou a cooperar com a oposição O município continua dominado por rebeldes Em entrevista à rede francesa Euronews, o filho de Muammar Kadhafi, Saif Al-Islam Declarou que as forças de seu pai estão avançando e que em 48 horas estará tudo acabado Milhares de pessoas morreram em um mês de crise na Líbia Kadhafi está no poder há 42 anos No Bahrein, violência contra manifestantes aumenta Policiais usam helicópteros e gás lacrimogênio contra a multidão Um dia depois de decretar estado de emergência, o governo do país também determinou o toque de recolher Que durará das 4 da tarde às 4 da manhã pelo horário local O acesso a hospitais da capital Manama foi bloqueado Foram fechadas também escolas, universidades e até a Bolsa de Valores Na segunda-feira, tropas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes foram chamadas para conter a onda de protestos no país Mais de 60% da população do Bahrein é xiita e reclama de discriminação por parte da monarquia sunita Empresário Nenê Constantino, fundador da empresa Aérea Gol, receberá visitas diárias da polícia Ele está em prisão domiciliar e responde a processos por homicídio e tentativa de homicídio Constantino é investigado pela morte do líder comunitário Márcio Leonardo em 2001 E pela tentativa de assassinato de seu ex-genro Eduardo Queiroz em 2008 O promotor de justiça, Bernardo Urbano, acusa Constantino de interferir nas investigações E atrapalhar o andamento dos processos A defesa do empresário nega as acusações e deve recorrer também contra a prisão domiciliar Violência em São Paulo, a cada cinco dias um restaurante da cidade sofre arrastão Os alvos estão nos bairros de Pinheiros, Vila Madalena e Jardins Nove restaurantes foram vítimas de arrastões na capital paulista desde o início do ano Anteontem, o alvo dos criminosos foi o Galetos que fica na Alameda Santos, nos Jardins Nestas imagens divulgadas pela polícia, os ladrões renderam os 15 clientes que jantavam no local Uma mulher de 42 anos levou coronhadas dos assaltantes A ação durou cerca de três minutos O bando fugiu em um carro A polícia investiga uma possível relação entre os casos A seguir, Zoológico de São Paulo completa 53 anos Todo mundo tem um coração Alguns são saudáveis Outros, nem tanto Se você pudesse ver o seu coração Não cuidaria melhor dele Comece a usar Bessel hoje Porque pequenas mudanças agora podem fazer uma grande diferença Bessel Ame o seu coração Surto de conjuntivite no estado de São Paulo Na cidade de Jaborandi, a doença atingiu tantas pessoas que as aulas na rede pública foram suspensas Desde o carnaval foram notificados mais de 170 casos da doença no município Que tem pouco mais de 6 mil habitantes A Baixada Santista também está em alerta Mais de 9.400 pessoas contraíram a doença A cidade mais afetada até o momento é Santos Com 43% dos casos No litoral norte também já foram registradas mais de 2.500 ocorrências A conjuntivite é uma inflamação da membrana Que reveste o globo ocular Contagem regressiva para o outono A nova estação começa já no próximo domingo Às 8 horas e 21 minutos da noite Mas até meados de abril, o tempo quente e úmido do verão ainda se fará presente em São Paulo Acompanhe agora a previsão para os próximos 4 dias Amanhã o dia amanhece nublado com chuviscos O sol reaparece no fim da manhã São previstas pancadas de chuva ao anoitecer A temperatura sobe e chega aos 26 graus Na sexta o sol predomina, mas pode chover na parte da tarde No sábado, uma nova frente fria avança pelo litoral de São Paulo E espalha muitas nuvens no céu da capital O sol até aparece, mas pode chover forte à tarde e à noite Domingo de tempo chuvoso e queda de temperatura máxima de 25 graus Ícone da cidade zoológico de São Paulo completa 53 anos hoje O zoológico da capital paulista é o maior do Brasil Tem mais de 3.200 animais e ocupa uma área de aproximadamente 900 mil metros quadrados São cerca de 200 espécies de aves, 100 de mamíferos, 98 de répteis, além dos anfíbios e invertebrados Também são encontradas no zoo espécies raras como o rinoceronte branco O parque que fica na zona sul da cidade recebe 1.600.000 visitantes por ano O zoológico de São Paulo abre de terça a domingo das 9 da manhã às 5 da tarde A entrada custa R$ 16,00 Crianças até 12 anos, estudantes com carteirinha e idosos pagam meia Menores de 4 anos têm entrada gratuita Sesc resgata a memória da música brasileira através do projeto Álbum Artistas sobem ao palco da unidade Belenzinho aqui em São Paulo E apresentam integralmente discos considerados clássicos pela sua importância histórica É o caso do Álbum Vivo de 1976 que trouxe pela primeira vez o registro da energia de um show de Alceu Valença O cantor e compositor penambucano se apresentará de amanhã até sábado às 9 e meia da noite Os ingressos já estão em os lotados Alceu Valença encerra o Gazeta News desta quarta-feira Tenha um ótimo fim de tarde Uma moça bonita de olhar acadeado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada Uma moça bonita de olhar